Chega pra mim Diz tudo o que quer dizer Vem correndo me ver Abre o seu coração Amo você Que decide perdoar Não aguento mais a solidão Já puxei teu nome no clara da lua Pra todo mundo ver Colei prazer de amor no outdoor na rua E falei na TV Que eu encostei mas não tranquei a porta A hora que quiser te aceito de volta Sou a sua mulher nasci pra te amar Eu nasci pra te amar Te amo 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 Esse amor É chuva que não passa É amor que não desata o teu amor É ouro que é luz e ilumina a minha vida Sei esse amor É chuva que não passa É amor que não desata o teu amor É ouro que é luz e ilumina a minha vida Sei esse amor Sei esse amor Amo você Todo amor Eu nasci pra te amar É o meu coração Te amo Esse amor É chuva que não passa, é pó que não desata o teu amor É ouro que reluz e ilumina a minha vida Sem esse amor eu não tenho saída Esse amor É chuva que não passa, é pó que não desata o teu amor É ouro que reluz e ilumina a minha vida Sem esse amor eu não tenho saída E aí E aí